Música A Frente Parlamentar contra o Aborto e em Defesa do Nascituro foi instalada nesta segunda-feira na Alerje. O lançamento aconteceu durante o Seminário de Promoção da Maternidade com palestras e participação de instituições ligadas ao tema e da sociedade civil. De acordo com o deputado Márcio Valberto, que conduziu os debates, o evento marcou o início dos trabalhos legislativos em defesa da vida e da valorização da mulher, especialmente na garantia dos direitos e no fortalecimento de políticas públicas e da maternidade. Sem dúvida alguma, nossa intenção hoje aqui com esse evento, com esse seminário, é a valorização da mulher, sem dúvida alguma. Sem a mulher nós não vivemos, mas também a valorização de tudo aquilo que é importante para a mulher, como, por exemplo, a maternidade, a geração de uma nova vida. Então, a mão que o balanço berço governa o mundo, não é mesmo? Então, nós temos todo esse apreço por isso e é isso que nós queremos valorizar. Vida sim, aborto não, por exemplo. Ao palestrar sobre melhorias para a saúde materno-infantil, o médico ginecologista e ex-secretário nacional de atenção primária do Ministério da Saúde, Rafael Câmara, destacou a importância de se investir nas maternidades e ambulatórios no país, como foi feito através da rede de atenção materna e infantil, mas principalmente no Rio de Janeiro. Segundo ele, a mortalidade materna é muito alta no Estado e é preciso que o poder público e a sociedade cobrem melhorias. Essa mortalidade materna fluminense, ela já vem alta há bastante tempo e na pandemia ela degringolou. Então, nós colocamos aqui o que nós fizemos e fica, inclusive, até como sugestão para ser, de repente, incorporado aqui também pelo governo e para os deputados do Estado do Rio de Janeiro lidarem com esses dados, porque é fundamental que nós diminuamos o mais rápido possível essa mortalidade materna. Também presente no evento, a deputada federal Cristonieto, que está grávida de 33 semanas, destacou a importância do seminário e lembrou que é essencial celebrar e defender a vida em toda a sua magnitude, todos os dias e em todas as suas fases. Para ela, essa é uma luta que deve partir também da sociedade. Quando a gente celebra o dom da vida, a gente precisa celebrar em todas as suas dimensões, em todas as suas fases, desde a concepção até a morte natural. Então, promover um seminário como esse, a promoção da maternidade, a celebração do dom da vida, que é um dom tão precioso, sem o qual sequer a gente poderia pensar em outros direitos, sem dúvida é o nosso dever moral enquanto cidadãos que somos e mais ainda enquanto parlamentares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto